Música Escolhido pela comunidade universitária no primeiro turno com quase 53% dos votos válidos e nomeado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o físico Marcelo Nobel tomou posse como reitor da Unicamp no início da noite de 19 de abril. A sessão solene foi no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, com transmissão ao vivo em mais dois espaços e pela internet. No primeiro discurso como reitor, Nobel fez inúmeros agradecimentos e relembrou momentos de sua trajetória profissional e como se relacionava com a universidade desde criança para depois se tornar professor com apenas 27 anos. Ele reforçou a abertura ao diálogo durante sua gestão. Uma conversa franca com toda a comunidade, com a sociedade, que acho que é isso que a universidade está precisando hoje. Temos muita gente capaz, muita gente boa na universidade e claro, tivemos aí umas escolhas para ter uma representatividade grande de todas as áreas, de todos os institutos e faculdades, de todos os órgãos. Eu acho que será uma gestão muito forte, muito interessante e claro, aprenderemos todos a trabalhar juntos. Os principais desafios da equipe que administra a Unicamp até 2021 são ajustar os processos e manter a excelência da instituição em tempos de crise econômica e política. Precisamos de uma universidade que trabalhe unida, a crise é grave e vamos precisar de todo mundo, alinhado com o novo projeto, mas também alinhado com o planejamento da universidade. Circulam pela universidade hoje mais do que 50 mil pessoas. Isso é maior do que a grande maioria dos municípios do Brasil. Então, não dá mais para a gente administrar uma universidade do porte da nossa e com a importância que a nossa universidade tem no Brasil e fora, de modo amador. Então, nós precisamos cada vez mais profissionalizar a gestão, nós precisamos cada vez mais trabalhar na gestão porque a crise, ela impõe um conjunto de restrições que você só supera com eficiência. Então, tem eficiência do lado acadêmico, tem eficiência do lado administrativo e sempre preservando o lado acadêmico. José Tadeu Jorge, reitor nos últimos quatro anos, agradeceu o apoio da comunidade e citou alguns indicadores de avanços da Unicamp no período, apesar da queda do repasse do ICMS e de uso de parte da reserva financeira da universidade. O meu critério é o cumprimento do programa de gestão, aquilo que a comunidade elegeu como que deveria ser a Unicamp durante esses últimos quatro anos. Eram 70 páginas, mais de 100 propostas e há apenas três propostas que parcialmente não foram possíveis de serem realizadas e sempre por motivos externos, não por vontade própria. Então, isso significa que a comunidade efetivamente recebeu a maior parte, a grande parte, daquilo que gostaria que fosse a Unicamp ao longo dos últimos quatro anos. A Unicamp ao longo dos últimos quatro anos.